Gente, neste vídeo nós vamos falar de uma empresa que algumas pessoas não conhecem, mas é uma empresa que tem se tornado bastante importante no transporte rodoviário de passageiros. Estou falando da Janjoy, ela acaba de receber autorização da ANTT para operar novos mercados, tá? A gente volta após a vinheta com a matéria completa, solta aí. Meus amigos, o portal Diário do Transporte e também o portal Ônibus e Transporte destacaram em seus portais A notícia é que a Janjoy, para quem não conhece a Janjoy, está vendo aí as imagens dos veículos da Janjoy. A Janjoy acaba de receber autorização da ANTT para operar novos mercados. Artigo 1º. Deferir, ou seja, autorizar, o pedido de autorização para operar os mercados pleiteados pela empresa Janjoy via ação limitada, com a inclusão dos mercados que a gente vai falar a seguir na sua licença operacional LOP de número 108. Então vamos lá. De Osasco, São Paulo, para Ilhéus, na Bahia, Francisco Sá, Minas Gerais, Itabuna, Bahia, Ibicaraí, na Bahia, para Atibaia, São Paulo, Belo Horizonte, Minas Gerais, Betim, Minas Gerais, Guarulhos e Osasco, em São Paulo. De Ilhéus, Bahia, para Atibaia, São Paulo, Betim, Minas Gerais, Bragança Paulista, São Paulo, Cambuí, extrema, no sul de Minas, né? Guarulhos, em São Paulo, Mairi Porã, São Paulo, Pousa Alegre, também no sul de Minas, Sete Lagoas, Minas Gerais. De Itabuna, Bahia, para Atibaia, São Paulo, Guarulhos, em São Paulo, Mairi Porã, São Paulo. De Itambé, na Bahia, para Atibaia, São Paulo, Belo Horizonte, em Minas Gerais, Betim, Minas Gerais, Bragança Paulista, São Paulo, Osasco, em São Paulo, Pousa Alegre, Minas Gerais e São Paulo, capital. De Itambé, Bahia, para Atibaia, Belo Horizonte, Bocaiúva, Minas Gerais, Guarulhos, São Paulo, Montes Claros, Minas Gerais, Osasco, em São Paulo, São Paulo, capital, Sete Lagoas, Minas Gerais. De Itapetinga, na Bahia, para Atibaia, Belo Horizonte, Betim, Bragança Paulista, Guarulhos e Osasco, São Paulo. De Itororó, Bahia, para Atibaia, Belo Horizonte, Betim e Osasco, em São Paulo. De Montes Claros, Minas Gerais, para Ilhéus, Bahia e Itapetinga, também na Bahia. De Santa Cruz da Vitória, Bahia, para Atibaia, Osasco e São Paulo, capital. De Vitória da Conquista, na Bahia, para Bragança Paulista, Cambuí, Minas Gerais, Extrema Minas Gerais e Perdões. Essa decisão entra em vigor na data de sua publicação. Por hoje é só, meu. Muito obrigado a todos. Muita paz, muita luz. A gente se vê por aqui. Tchau, pessoal.